Ponteiros são um conceito que causa muita confusão entre iniciantes na programação de baixo nível, especialmente em C, onde são um conceito essencial, e uma das principais razões da linguagem C ser tão poderosa, e tão problemática ao mesmo tempo. Antes de entender o que é um ponteiro, precisamos entender o funcionamento básico da memória RAM. Um pente de 2 GB de RAM, por exemplo, é dividido em células. Cada célula contém 1 bit, porém uma máquina só consegue acessar espaços a cada 8 bits, ou 1 byte. Essa limitação faz com que, na prática, o menor espaço que podemos acessar na memória é 1 byte, assim fazendo com que a memória seja dividida pelo computador em blocos de 1 byte cada. Este espaço pode conter qualquer coisa, seja um número, um caractere, um binário qualquer, um booleano, uma cor, etc. E possui um endereço associado ao qual o processador usa para se referir a ele, geralmente escrito em hexadecimal, para fazer operações de leitura e alteração, por exemplo. Geralmente podemos dar nomes a esses espaços para nos referirmos a eles. Isso é chamado de variável. Quando o processador precisa lembrar de um endereço de memória específico, para fazer alguma operação posterior, utilizamos um ponteiro. Um ponteiro consiste num espaço da memória, cujo valor é o endereço para outro ponto na memória. Este é um conceito central em C, e tudo é construído com base nisso. Arrays em C são basicamente um conjunto de espaços consecutivos na memória. O que é armazenado na variável é um ponteiro apontando para o elemento inicial do array. Como todos os elementos são posicionados lado a lado, o próximo elemento estará no endereço logo após o primeiro, e assim sucessivamente. O mesmo vale para strings. Em C, o tipo string não existe. Na verdade, strings em C são tratadas como arrays de elementos do tipo char, ou caracteres individuais. Um ponteiro em C pode ser declarado ao digitar um asterisco logo ao lado do tipo da variável. Isso indica ao C que se trata de um ponteiro. Se o C fosse uma linguagem moderna, teríamos apenas algo como um tipo pointer ou similar para facilitar a leitura. Uma vez que temos um ponteiro para um ponto na memória, podemos utilizar o operador asterisco para acessar o valor armazenado naquele endereço. Assim como o operador ampersand ou e-comercial para acessar o endereço da memória no qual aquele valor está armazenado. Além disso, também existe o conceito de aritmética de ponteiros, onde temos um endereço e somamos números a ele para obter os endereços seguintes. É assim que acessamos os outros elementos do array. A sintaxe de índice dos arrays, ao qual estamos mais acostumados, é simplesmente uma forma fácil de escrever essas expressões. Veja um exemplo base. Aqui estamos imprimindo o primeiro elemento do array. Essa variável aponta para o endereço do primeiro elemento. Por fim, estamos utilizando a aritmética de ponteiros para acessar o endereço do segundo elemento do array. E aqui estamos utilizando o operador asterisco para acessar o valor contido neste endereço, que no caso é 2. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até logo!